Eu dei três barras na tua baby, agora a Thaisa namora com a Dida Vem, cheio pra você que só é me levamos, ninguém tá com o céu, eu tenho que dormir, bué É tipo tomar sopa num prato, eu mudo, eu te falo, essa bala ou canta, bué A diferença entre mim e você é que eu canto no beat e você grita, bué Vamos, demora! Eu tava brincando assim, ó, assim, 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 tchê, buá Em forma de uma animação, trago uma nova alerta pra população Que nem todos que tão do teu lado, vem, é pra lhe chamar de irmão Tem bom de amigos da cerveja, bom de cama que te sente inveja Quando você tá mal e se alegra, quando você tá bem de pragueja Gosta, pode saber da tua vida, não vai te ajudar, mas te critica Fica atento, eu vou te dar uma dica Mano, pega a visão pra não pegar feitiço, pega a visão pra não pegar feitiço Mano, pega a visão pra não pegar feitiço, pega a visão, mano, buá Meu planeta, a visão não agarrou, só que festa já se atrapalhou Lhe proibiram de bazar na igreja, porque o dinheiro da oferta roubou E a mãe todos os dias lhe dizia, que a vida não tem segunda via Mas como a muda é louca, não queria saber, namorou com o marido da tia Ela tem namorados mais velhos do pai, já não ouve o conselho das mães Essa muda já não tá pra estar, mimi tu que tá se apaixonar Pede um sabão no chute, lhe brinca, e fez nossa relação espumar Prometeu me dar um filho chamado, domingo, sábado me mandar Sensação que matou o leão, já lhe traíra, imagina você que foi rato Ela chega de parto, pede parte a mão, imagina E o nosso louco tava doce, tipo chalameu, lhe chamei de julieta, fez senso Romeu Me partiu o braço, por tudo é minha voz nesse fim de semana, ela quer me ver E o ganjo só tem 19 anos, mas vê como a divisete se baixou Giovanni disse que essa chora eu vou, mas também não esquece que o mamu baixou Olha, se mole é demais, o santo desconfia Não afro ao se tamo atrás da história, enquanto você tá fazendo geografia Puto, que tentou que se me disse, então no mofã agora me confia Tamo a andar com a chave do sucesso, nem se fode, não que a você bateria Calma, casenga lhes pica, imamete, eu vou lhes matar, dedica Eu rimo tipo um e que fuma pica, ainda não tem bide que me complica O turista fraco, um gajo pica, é assim, é assim, vê, mana Tem um papoite que me disse que Adão e Jeve eram langa E quando eles dois estavam no jardim, não comeram a fruta, comeram a quicuanga E acho que deve ser o langa, que deve ensinar também o diabo a mentir Vendeu o peixinho morto no meu amigo, ele disse que o peixinho só tá dormindo Que nessa escura e que morremos lá, que me mete feitiço no sábado Eu lhaga, eu lhaga, eu lhaga, eu lhaga, eu lhaga, eu lhaga E quando fisco maionese, eu lhaga, eu lhaga, eu lhaga, eu lhaga Eu lhaga, eu lhaga, eu cheguei, eu faço que veneno Vê, se o langa subir no céu, vai montar bancada ou vender terreno No terreno do outro eu construí casa, tem bancada em quase todas as praças Tudo que estraga gosta arranjar, fez o fone sem pra cá ligar No meu país quero mimar e ele tá no Jailo mesmo no Kigolo Me pôrota a pensar que eu sou bolo, que ele tá barra, ele marca golo Não é cantor e mais tempo eu decoro, langa quando eu te olho Vi na cricuanga, vai lembrar do picho da minha banda Do bom frangue tem bolinho com o que tava, langa não tem ninguém que me aljaba Olha o beat, olha o beat Che, e esse, então aqui não estragou nada O Katsui tá fazendo beat é tipo peixe, na água faz o que? Nada Tá aqui novo manzelho, é praia, nada, ah porque o sabalho não canta nada É, che, não tá aqui manzelho pra vocês, senta o drip da cabeça os peixe Pra você que se faz é beber uma nabana, senta pipoca pra vocês Sabe que eu comando toda street, quase ninguém não queira admitir Vem com o coro de mim pedir fit, e na maile acabo todo beat Tua baby não concentra em minha panca, ela já disse que não te ama Pra ficar comigo, mas eu lhe dou barra Fica me puxando no facebook pra ver se dou bola, mas eu lhe dou barra Evandro Sabaló, o líder Vem com o coro de mim, e eu lhe dou barra Eu me dou barra, eu morro na situação, e eu lhe dou barra Assim, 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 assim E antes de ver, che, para só de se meter na minha vida Não tens percebeu, você nem quem é? Vida não é tua, quer vi se meter, já não estou de entender Você então quer o que? Passa a ajuda, fala mal da minha vida Agora eu te pergunto, gaste lá o que? Antes de falar da vida do outro, primeiro organiza a tua vida, você Perde o seu tempo a falar mal de mim, em vez disso puder procurar algo a fazer Amigos, falsos, visões, fofoqueiras, que mandem lerita, tu lhes manda até E me levar é que eu fui digo nunca, é tipo Nanu, nunca vai lembrar Assim, 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 uá, uá E eu viajo num beat, tipo sou turista, conduzo só, tipo sou motorista Nem sou DJ, mas eu mexo com a pista, vos informo, tipo sou jornalista Depois de cada um pega a visão, no vento, os outros já me chamam de artista Dizem que cantar é melhor do que eu, ok, respeito teu ponto de vista Porque eu não bebo qualquer cerveja, meu talento, qualquer cerveja Quem disse que eu não sei cantar, ela tira a sala e porque tem inveja Minha mãe filha se tem talento, eu sou o apoio que tá lento Deus é bom, vai chegar até o momento, antes de discutir, converso Minhas rimas tão reconverto, meu talento vai mudar o universo É o velho, sou nascido, é o velho